O que é isso? 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 Estamos juntos Vamos que vamos Vamos ver... Boa noite Boa noite Estou aqui aprendendo Boa noite Salve família Sejam todos bem-vindos ao programa Birimbal Vai ser uma conversa muito ancestral Na verdade já começou com muito axé Então Sejam todos bem-vindos aí Convido vocês a participarem aí De trocar ideia Marcau já está na área também Vamos ver o que está acontecendo Então é que esse programa É uma parceria do Centro Unificado Pan-Africanista E a comunidade Bigfield Angola Do Rio de Janeiro E na verdade Movimento do mundo né Movimento africano na diáfrica De reconexão De encontrar aí A partir das bandeiras do quilombismo Do pan-africanismo Da capoeira De saberes e fazeres né Nossos mais velhos aí De a gente se reencontra E como eu estava dizendo Na música aí Agora O pensamento né Dos olhos brilhos Quando a gente se reencontra né Esse é a Sankofa original Acho que esse é o caminho Que Garvey tanto falou De a gente Reencontrar esse caminho de África Mesmo estando na diáspora E se reconhecer mesmo como Africano em qualquer lugar do mundo E se reconhecer mesmo como Larói Marau da the rain Barau jacioc Parapolam Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos terminar as apresentações? Vamos aí, começar por isso. Família, sou Miloniletó, Babalossan, do Maranhão, da comunidade Casa Ferreira de Deus, filho da Casa Fonchante, e vivendo na Bahia, pai do Caio Deido Aquiloã, panacanista, quilombista, capoeira, e é isso. Salve, salve. Meu irmão Marbella da capoeira aí, eu fiquei à vontade. Ana Paula, Raini, salve, irmã, façam as honras. Agradecida a presença dessas duas grandes rainhas aqui. Grandes rainhas, porque conheço pessoalmente, e sei que são mulheres ressignificadas no propósito de manter soberana a nossa comunidade. Então, peço a bênção, e por favor, a apresentação de vocês, antes de mais uma. Salve, salve. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Licença para chegar aqui. Pedi licença aos meus mais velhos, às minhas mais velhas, por poderem ressignificar essa caminhada, essa trajetória. Estou aqui um pouco no escurinho, mais a iluminação aqui da minha velha casa. Estou aqui na companhia do seu Maurício, meu mais velho do Alto São Francisco, morador do Santo Amaro. Estou aqui em Santo Amaro, Bahia, esse grande recôncavo, e que me trouxe para cá até aqui, essa caminhada, essa trajetória, graças aos grandes e grandes mestras, é a capoeira, a minha mãe, minha grande mãe, nesses ensinamentos. Então, muito prazer em estar aqui com vocês, ao vivo, num programa muito massa, essas iniciativas todas que a gente está tendo nos últimos tempos, de se reencontrar, de se reunir, e pensar estratégias de resistência, de sobrevivência. Axé a todos nós. Vamos que vamos. Axé, Quer falar, seu Maurício? Está tímido aqui, mas está presente. Axé, 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 irmã, Axé, meus irmãos, por sua licença, as minhas mais velhas, as minhas mais velhas, também eu sou a Ana, sou de São Paulo, mas moro atualmente no Rio, sou das artes, sou angoleira também, e a minha relação é a Capoeira Angola, estou muito feliz de estar aqui, trocando com meus irmãos, principalmente nesse dia, porque ela, a Capoeira, ela tem esse papel de retorno na minha vida, de resgate, né, então é algo muito caro, que eu sou muito grata, eu sou muito grata por toda a comunidade que eu encontrei, também, da Capoeira, né, por todos esses elos, que são elos que me nutrem, pra gente seguir em frente, como a gente pensa, as nossas soluções, né, as nossas curas, e a Capoeira, ela é essa manifestação também, onde a gente encontra a nossa cura, e é um grande legado nosso, e como é uma grande responsabilidade nossa, mesmo que virtualmente é bom a gente estar sempre em coletivo, né, sempre se conectando, porque a gente precisa levar esses nossos legados à frente, então, gratidão aí, pela troca, já, desde já, e vamos que vamos, vamos conversar. Todo mundo já se apresentou, não sei, estava aqui. Vamos com o de mais nada, você é um dos últimos aí. Macau já foi? Acho que Macau deu uma caída, né? Balba se apresentou não, né? Dá licença aí, galera, licença aí, a benção, seguindo o protocolo, importante, protocolo, que não precisa de ler escrita, né? Licença e a benção, dos meus mais velhos, minhas mais velhas, no Macuiano, o Tata Caturvangessi, pode estar aí assistindo a gente, a... Mas ele lê, a mãe Maza de Anzambi, está fazendo hoje 21 anos de santo, a benção também, pessoal de todos, minha casa, do Enzo Pumbansi, a benção a todas, e todos os mais velhos, e praticantes do culto ancestral africano, povo de terreiro, que ressignifica espacial e espiritualmente, né? Nosso retorno ao nosso modo de saber fazer, e a benção também a quem não é iniciado, a quem é iniciado na capoeira, que é iniciada nos outros saberes tradicionais e científicos, né? Da nossa ancestralidade. Eu sou Iram Balbá, tenho 31 anos, estou formado pela Academia Engenharia de Produção, com o bacharel de Engenharia de Produção, fazendo agora mestrado, também Engenharia de Produção sobre Inovação Social, sustentabilidade. sou angoleiro, iniciado na prática da capoeira angola há alguns anos, desde o início de 2013, sou aluno de mestre Célio Gomes, mestre de capoeira angola, aqui no Rio de Janeiro, no grupo do Instituto Aluandê de Capoeira Angola, e também um grande aprendiz, né? Um grande aprendiz da forma como a vida desenrola seu conhecimento, sua sabedoria, as relações, as complexidades dessas relações, e todo esse grande mar, esse imenso mar de epistemologias, de práticas africanas, que a gente está aqui redescobrindo. acredito que há um despropósito de a gente estar aqui, seis jovens, mais um mais velho ali, dando a benção, aguardando a gente ali atrás, né? Falando sobre nossa ancestralidade, sobre nossa prática africana, não é só um prazer, uma honra, né? A gente está vendo aqui tacitamente que a gente é a marca, a marca, somos um marco histórico do nosso saber fazer tradicional, africano, espiritual, que é importante a gente destacar como o primeiro e principal pilar da manutenção da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, é assim que se dá nas bases africanas, mas que a gente se utiliza e se apropria de diversas coisas que são produtos de diálogos, muitas das vezes contrários à lógica da nossa existência. E aí a gente vê que a gente se utiliza disso para poder estabelecer um contato, por exemplo, com o mestre Irmã Rainha. Gratidão por poder estar nessa presença mesmo que virtual desse nosso griot aí que está aqui registrando no seu tempo de vida o que ele está podendo presenciar esse nosso feito aqui. E é isso, galera. Me apresentar também, galera. Salve, seu Maurício. Logo, logo eu estou aí no alto de São Francisco de novo, hein? Eu sou o Macau, tenho 24 anos, sou do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, atualmente, resíduo em Santo Amaro da Purificação, lá no alto de São Francisco, não é não? E o dono do alto de São Francisco, esquece mais velho aí, olha lá ele, ó, é o seu Maurício, é o seu pistola, pô. Massa, está na presença do seu pistola aí, ó, o coroa só fortalece, tá ligado? É, continuando, sou filho do Inzó Mutalecicongo, é o que, é o que, seu Maurício? Solta a voz. Eu quero ver a capoeira aí. É, sim. Eu vou ser jogando aí, para ver se joga bonito. Sou filho do Inzó Mutalecicongo, do Tateto Mutalecimbi, sou aluno de mestre Adó, né, do grupo Cativeiro Angola, mestre Adó, que foi aluno de mestre Gato Preto, né, e nessas questões aí de estudo, eu estou fazendo mestrado, estudos africanos na UFBA, e faço uma graduação de relações internacionais na Universidade Internacional da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. E é isso aí, estamos aí para cooperar, para contribuir aqui nesse debate. E é isso, a gente pensou esse programa realmente para trocar ideia sobre a nossa ancestralidade, né, no sentido mais amplo. e aí uma das coisas que a gente já estava pensando, né, para esse programa aí era falar sobre a capoeira enquanto uma ferramenta, né, de luta do povo africano no Brasil e também uma ferramenta de resgate identitário da gente nessa diáspora aqui, né. Então, uma coisa que, já começando, a gente já entra no assunto logo nessa roda logo, no dinamismo mesmo, que é assim, Zila é dinâmico, Exu é dinâmico, nós não temos que ir, ó, ir para frente. E aí, tipo assim, uma das coisas que, 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 eu retornei a praticar capoeira na Bahia, né, eu tive algumas, algumas lições de capoeira aqui no Rio de Janeiro quando eu era muito pequeno, quando eu tinha 10 anos de idade, e aí depois de lá eu me afastei e quando eu tive a oportunidade de ir para a Bahia e morar em Santo Amaro da Purificação, né, que é a terra de Mestre Felipe, Mestre Ivan, Mestre Gato Preto, Mestre Adó, Mestre, vários mestres, né, aí eu tive a oportunidade de retornar a capoeira a Angola, que nunca saiu de mim, na realidade, sejamos sinceros, porque a capoeira, ela tem um jogo de corpo, mas ela tem toda uma filosofia, todo um jeito de lidar com os problemas que aparece na vida de um jovem africano, de uma jovem africana, que se a gente não tem capoeira no nosso corpo, a gente não se sai, a gente não está vivo para contar a história, certo? Então, tipo, a capoeira nunca saiu de mim, né, mas aí a gente voltou lá para treinar mesmo, para botar o nosso corpo para jogo, né, e tal, e aí o Mestre Adó é um cara que me ensina muitas coisas, e uma das principais coisas que eu aprendo com o Mestre Adó, além de toda a malícia do jogo mesmo, da roda, né, que você tem que saber jogar, tem que saber também tocar o instrumento, saber o fundamento, saber o fundamento para que a coisa vá para frente, sabe? Mas uma das coisas que mais me fortalece na capoeira é uma questão de ética, tá ligado? A ética que a capoeira traz, o capoeira tem que ter respeito, o Mestre Adó fala muito disso, a Rainha sabe, né, que a gente treina junto, né, então, tipo, o Mestre Adó fala muito disso, do capoeira respeitar o outro, do capoeira saber, entender a situação que ele está colocado, e ter integridade, tá ligado? Então, tipo, a capoeira, a Angola, me ensina a ter integridade enquanto ser humano, eu acho que isso é muito fundamental, tá ligado? Porque constantemente na diáspora africana a nossa integridade está sendo colocada a jogo, nossa humanidade está sendo colocada a jogo, tá ligado? E aí, quando você busca na capoeira esse valor ético de integridade humana, tá ligado? Isso me fortalece bastante, tá ligado? Solta a voz aí, galera, o que vocês acham disso aí? É, ela exerce um papel fundamental na vida dos diaspóricos, né? Quando ela surge, ela surge como um pedaço do continente africano, um pedaço desse continente africano. É o que eu... Pode continuar, viu? Quando eu for falar, aproveite e aí me apresento. Obrigado, Barbá. É isso, para você se apresentar, né, irmão? Não, vai lá, porque... Não, 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 tranquilo, pô. Aí já está rolando, vai, pode seguir falando da capoeira, quando eu for falar, eu tenho que... É, já é exatamente o seu, vai e volta. É isso, é esse jogo de cintura que o Macaulay trouxe. Foi... Na minha vida, ela foi uma ferramenta para me salvar, né? Eu treino capoeira desde os sete anos de idade. E meu pai me colocou na capoeira porque eu brigava muito. Imagina, me colocar na capoeira porque eu brigava muito. E minha mãe pirou na época, né? Mas funcionou muito bem, porque quando... Eu lembro que tive uma canseira. E o primeiro treino que eu fiz, a capoeira no Maranhão, ela tem muito essa peculiaridade, né? Ela... Capoeiragem. Ela... E tem uma coisa que o meu mestre, o meu mestre Deus Amor, que já é falecido, que está no Urum hoje, nos olhando como um ancestral, ele dizia muito firmemente que capoeira é mãe ciumenta. E que nós, como filhos, temos que ser obedientes, né? E o birimbau, ele é esse... Essa ferramenta disciplinadora, né? Eu acredito que o capoeira, de todas as vertentes que existem, ela tem muita proximidade do... Ele é essa malandragem que nos condiciona aos valores filosóficos, né? Os valores morais. É a capoeira que nos cobra. Se na roda de capoeira a gente tiver... Tiver fraco na base, nós vamos cair, né? Mas a gente cai para poder levantar, para aprender também que esse é o significado da vida, né? E muitas das vezes não é uma caminhada nova. A capoeira, ela nos mostra que de repente é o resgate. Então, eu acredito que toda vez que nós colocamos uma cabaça, que é esse símbolo do útero, que é o símbolo do... O símbolo da fertilidade. Ela acorda esses valores que nos ligam o feminismo com o masculino, que nos torna nesse ser único, né? Africano único, que junta todas as suas partes. Porque a capoeira também ensina que a soma da parte não é maior do que o todo, né? É importante que todos na roda tenham o seu reconhecimento, todos na roda tenham esse respeito para que a energia aconteça. Então, na diáspora e nesse caminho de a gente reencontrar o nosso papel histórico, de a gente se religar com a nossa história, não se religar porque a gente nunca se desligou, mas de a gente reencontrar essa lufa, a capoeira, eu acho que ela é essencial. E ela foi essencial tanto no resgate como também de nos instrumentalizar para a defesa das nossas comunidades. quando a gente percebe que no cenário onde a capoeira nasce, de São Francisco do Conde, de O Recôncavo, ela surge como uma ferramenta de resistir e também de um momento ali de onde a gente consegue respirar e trazer à tona todas essas memórias, né? Que a gente tem, que resguarda, que o Mestre Osamor guardou, que o Mestre Sapa passou para ele a partir da vivência que teve no Maranhão, a partir da Bahia. Então, o Mestre Patinho, com todos esses anciões que se vão, né? Eu acho que ela nos ensina a lutar contra todos os processos de embranquecimento, né? Eu lembro que, para finalizar, eu lembro que um tempo atrás teve um capoeirista branco que veio para as redes sociais e fez uma chacota com a tradição da capoeira, que nos faz, que nos coloca nessa obrigação do Gunga chamar e de a gente chamar para a roda para dialogar isso. Porque a gente precisa se preparar para os processos de embranquecimento da capoeira, para os processos da luta contra o racismo, mas não somente da luta contra o racismo, mas também na reconstrução das nossas próprias comunidades. É importante lutar contra o racismo, mas é importante a gente se erguer também contra o povo. Então, mais ou menos assim, para ir alfinetando o caminho que essa conversa vai ter, né? Então é isso. Vamos nessa, Renato! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite, só uma parte, Mano Mil, a Ana, que caiu, ela está retornando, né? E aí, só para ficar de olho e de repente tiver que aceitar ela de volta na chamada, para poder... Aí, pronto, está aí. É isso. Então, boa noite aí, saudação aí, peço a licença e a benção das mais novas, das mais velhas. Saudar em especial no dia 31 de julho às mulheres pretas, nosso ventre do mundo, as mulheres africanas, parabéns a ter o dia e agradecer por essa oportunidade, né? Meu nome é Renato Gama, eu estou colando na capoeira faz pouquíssimo tempo, estou fazendo parte de mais do que uma roda de capoeira, uma ação integrada, muito, muito, muito gratificante, chamada da roda de capoeira Big Fish Angolá, que é um projeto quilombista, tocado aí pelos manos Baobá e Urã e pela Ana, que estão aqui conosco também, tá? Estou lá tomando as pernadas às rasteiras, porque antes de tomar na capoeira tem que tomar aqui fora do racismo que é bem cruel, né? Então, ali a gente aprende não só a se defender, não só como atacar, mas aprende a respirar, aprende-se e aprender a respirar é aprender a viver, porque uma respiração ruim a vida inteira é o que abrevia a nossa vida sobretudo, né? Então, deixei para me apresentar para o final, porque eu estou chegando agora, né? E tem uma antiguidade oposta, né? Disse proverbo africano, e a gente precisa respeitar isso. E estou aqui também para poder agradecer a oportunidade da gente poder falar sobre tudo o que for possível, né? Do que a gente puder desmistificar, do que a gente puder mais do que desmistificar, porque a gente ficar na desmistificação é muito ficar em função do que o branco demanda da gente, né? Ah, o branco falou isso da capoeira, então a gente vai lá e fala que é aquilo. Ah, o branco fez isso com o termo da capoeira, a gente vai lá e diz que é aquilo. Então, se a gente ficar apenas se limitando a resolver o problema que o branco cria, a gente fica como um cachorro que vai atrás do próprio rabo e nunca morde, né? Porque a gente não propõe, a gente só reage. Então, estamos aqui para reagir, estamos aqui para desmistificar, estamos aqui para propor também, tranquilo? Segue aí. Eu queria propor que a Ana Paula e a Ana Rainha pudessem falar um pouco da vivência delas enquanto irmã. Vejo muito uma carência da gente trazer cada vez mais nossas irmãs para o ambiente da capoeira e aí dar esse papo aí como é que é esse processo aí para vocês, né? Ainda mais no dia de hoje. Irmã Rainha, quer falar? Quer falar antes? Antiguidade, minha mais velha. Ai, meu Deus, o que é que eu faço para viver nesse mundo? Ai, meu Deus, o que é que eu faço para viver nesse mundo? Sendo limpa, sou malandra, sendo suja, sou inunda. Ai, que mundo velho, grande, ai, que mundo enganador. E com tanta maneira, capoeira me ensinou, camaradinha, viva, meu Deus, viva, meu Deus, camarada. Viva, meu mestre, e viva, meu mestre, camarada. Quem me ensinou? E quem me ensinou, camarada. Eu vivo brincando aqui com o seu Maurício de cantar as músicas da capoeira no samba, o samba na capoeira, de fazer esse movimento, não é, seu Maurício? Muito agradecida pela sua participação, muito importante e especial na minha vida e na vida de vários moradores aqui no Alto São Francisco. E eu estou muito feliz por estar aqui hoje, compartilhando, trocando essas ideias. vou tentar ser objetiva, né, ter um jogo sábio com as palavras. E a minha trajetória na capoeira, ela tem em média uns oito anos. Eu comecei capoeira dentro da universidade, um espaço majoritariamente branco, num contexto fora do que eu vivo hoje, né, que o contexto que eu vivo hoje é de um espaço majoritariamente negro, com crianças, jovens, adultos, mais velhos, e que tem muita história para contar. E dentre essas histórias, passando por essas trajetórias, foi muito importante sair da academia, que aconteceu muito rápido, né, e ir para a rua. Indo para a rua, eu fui conhecendo os mestres, né, que fazem esses trabalhos em diversos espaços e também os mestres dentro dos seus CTs, dos seus centros de treinamento. Então, eu saldo mestre Marrom, né, que eu comecei capoeira angola com o mestre Leandro Marrom, né, que hoje está no Ceará, está fazendo seu trabalho social com as crianças no sertão. Depois, passei pelo mestre Cláudio Nascimento, que é o mestre do Volta ao Mundo. depois, né, vim para a Bahia e cheguei até Santo Amaro para encontrar mestrador, né, esse reencontro de espíritos, porque o mestrador é esse movimento, é esse mestre que gira mundo, né, e que nos ensina a girar com muita competência, principalmente a partir do nosso corpo, né, entender esse corpo. e foi na capoeira que eu comecei a ter voz, que eu aprendi a cantar, que eu aprendi a gestualizar, que eu aprendi a perceber o movimento da dança, o movimento histórico do meu corpo e, principalmente, saber quem sou eu, né, então, há uns dois anos atrás, eu cheguei até o Maranhão, conheci o Mil, que foi o grande responsável também pelo meu reencontro familiar, né, e o reencontro da minha mãe depois de 40 anos sem rever a família e foi a capoeira, assim, que fortaleceu o meu corpo, o meu canto, a minha escola para poder também ensinar, né, porque o que eu tinha para trocar, o que me ensinou a dialogar foi essa gestualidade ancestral e quando um mestre, uma mestra ou uma pessoa que já é iniciada na capoeira tem essa essa possibilidade de dar o berimbau na sua mão, né, um instrumento africano, milenar, que tem, que é esse chamamento para esse jogo, né, que é o chamamento para essa roda, é um momento de muito poder, né, de poder, de existência, então, para mim, as coisas mais fortes dentro dessa, dentro desse processo que não é o dito, né, não é a palavra, não é só a palavra, né, é o movimento do corpo, é o movimento da nossa resistência, da nossa existência e eu sempre me emociono demais quando eu estou na capoeira porque eu sei que eu estou viva hoje por essa motivação, né, por um mestre, uma amiga, quero saudar fortemente a contramestra Hérida, né, que é discípula do mestre Célio, que é um grande mestre também, mestre Janja, que é daqui de Salvador, então, são essas mulheres, assim, que me incentivaram muito a permanecer viva, né, e que a capoeira me ensinou e me ensina esse caminho de cada dia descobrir quem eu sou, né, vão passar-se anos, ela vai estar presente na minha vida porque é uma planta que precisa ser regada, que precisa ser cultivada, é um baobá muito antigo, né, mas que, por mais que eu viva e transmita, é um conhecimento que não tem fim, então, essa é a minha trajetória, a minha experiência, né, em relação à arte, à cultura, ao desenvolvimento dessa minha identidade, né, e fortalecer várias outras identidades e muitas outras comunicações, como diz sabiamente mestre Pastinha, capoeira é tudo que a boca come, né, então, é o nosso alimento e que a gente possa se alimentar e se nutrir desse, desse rico alimento nas nossas vidas, axé a todos, muito agradecida, eu não vou me demorar porque eu vou acompanhar o meu mais velho aqui numa missão, então, inclusive, eu vou deixar um espaço para uma outra pessoa também entrar, falar e dialogar, mas, por enquanto, eu estou aqui acompanhando vocês, viu, muito agradecida mesmo, axé para todos nós. Axé, Prita. Axé, Axé. Axé, Axé, um guzo a um guzo. É, é muito rico, né, isso é muito, a capoeira, ela é muito cara, né, e eu também sou nova no meu caminhar de capoeira, eu sou aluna do mestre Célio Gomes também, Instituto Alulandês Capoeira Androla, aqui do Rio de Janeiro, mas, a gente, teve uma hora que a minha internet caiu e a gente estava falando sobre a questão da capoeira como luta, né, no início da capoeira na minha vida, é, eu tive o meu primeiro contato com a capoeira quando eu era pequena, porque meus irmãos faziam capoeira no colégio, né, numa época em que, em São Paulo, há muito tempo atrás, eu estudava capoeira em colégio, assim, como uma disciplina, além de educação física, e eu lembro que a gente era bolsista nesse colégio, e eles estudavam de manhã e eu à noite, eles faziam capoeira, e eles voltavam pra casa e ficavam fazendo, a ginga no quintal, o movimento, e eles brincavam comigo, porque eu era pequenininha, e aí eu queria aprender, e aí, foi esse primeiro contato, e eu me lembro, uma coisa muito interessante, que depois eu fui realizar, agora mais velha, fui realizar esse caráter, essa responsabilidade que a capoeira tem, que ela traz nesse nosso legado, como uma luta, né, porque às vezes você entra em contato, a galera, é dança, é arte, é cultura, mas como a gente encara como uma luta? Eu lembro que o meu irmão, ele fazia capoeira, e aí eles estavam brincando, assim, no recreio, e aí um coleguinha dele bateu no outro coleguinha dele, e ele não gostou, e aí ele deu uma rasteira no minuto, deu um rabo de arraia nele lá, ele deu um golpe de capoeira, e aí a inspetora viu, e quando a inspetora viu, ela ficou, assim, muito preocupada, meu irmão, ele sempre foi alto, né, então, assim, ele era o mais alto da turma, um pretão, assim, e aí as crianças brincando, e aí ele deu esse golpe de capoeira, e aí a inspetora falou dessa preocupação, que a capoeira, que ela tinha, que a capoeira trazia uma violência para as crianças, e, assim, o colégio tirou a capoeira da grade, acabou, não tinha mais o curso. Não tinha essa noção quando eu era pequena, né, mas eles já tinham essa noção histórica, né, e aí eles viram perigo na capoeira, né, e hoje a gente vê que a capoeira, na verdade, ela é a nossa saída, ela é a nossa cura, e que a gente tem que, naquela época, que eu achava que era errado você, né, se defender, né, porque eu achei que mesmo não estava defendendo ele, os amigos dele, né, e, na verdade, ela é essa, essa questão da gente ter que se defender desse corpo, porque esse mundo, esse racismo, ele faz com que a gente não queira falar, ele faz com que a gente não queira se mostrar, que a gente, né, queira estar cada vez mais atuado, longe de tudo que é natureza, e a capoeira, ela traz essa outra proposta, essa proposta de luta, esse caminho de retidão, também, então, foi esse primeiro contato que eu tive com a capoeira, mas depois que tiraram a capoeira do colégio, assim, parece que o entorno, assim, eu nem sabia mais o que era capoeira, e fui reencontrar a capoeira, quando eu me mudei aqui para o Rio de Janeiro, e aí, foi, o Rio de Janeiro, ele também, bem na minha vida, muito nesse caminho de resgate, assim, muito esse território, um território muito preto, também, né, de resgate da minha família, e aí, eu venho, reencontro, conheço o meu companheiro, né, meu esposo, Iurã Baobá, e aí, eu retorno agora, já dentro da capoeira angola, e aí, conhecendo os fundamentos, e aí, em 2018, eu inicio, me inicio como aluna do mestre Célio, então, ainda estou caminhando, né, na capoeira, são muitos, são muitos processos de renascimento, e a capoeira, ela também é esse, é um desses processos de renascimento, pra mim, e hoje, eu entendo, principalmente, como mulher, como a capoeira, ela vai, ela é a arma, assim, a gente tem esse trabalho, que o Renato comentou, que é o Big Field Angola, né, que é um trabalho que a gente tem de capoeira angola, que nasceu em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, que, nessa comunidade, né, tem irmãs, que eu também quero saudar aqui, irmã Ana Beatriz, irmã Tia Ayana, Gabriela, Ia Daniele, Raíssa, enfim, são as minhas irmãs, também quero saudá-las, nesse dia da mulher africana, e mulheres angoleiras, e uma da minha irmã, ela comenta sobre isso, irmã Tia, que a capoeira, ela é uma, a nossa manifestação, que resgata como, nenhuma outra, a nossa questão de dignidade, né, então ela nos torna, essa responsabilidade também, para nos mantermos dignos, de nos desafiarmos, de desafiarmos o nosso corpo, a gente se destravar o nosso corpo, a gente aprender a mandingar, e aprender que essa mandinga, que a gente está tendo no nosso corpo, a gente vai ter que ter na vida também, né, na nossa caminhada, em diversas situações, então, esse debate, assim, né, e aí eu estava, procurando uns papéis, eu achei uma ladainha, que eu gostava, no começo, assim, quando eu estava começando, escutar ladainha, e criar ladainha, né, e falava muito sobre isso, assim, que essa tem licença, para falar aqui, para compartilhar com vocês, e terminar essa, minha primeira fala, ela fala assim, O Lourão fez mundo grande, eu pequena, sim, sim, minhas mais velhas, e meu, oi, meu Deus, depois de um tempo, me explicou, que Deus fez a capoeira, ponete em seu louvo, que eu posso ser até pequena, mas, na roda, fiz meu valor, na roda, que o mundo gira, o mundo gira, e a um goleiro, eu sou o camarada, e viva, meu Deus, e viva, meu Deus, camarada, então, é, sobre isso, né, porque, quando eu era pequena, e quando eu vi esse episódio dos meus irmãos, e a capoeira sendo tirada, eu senti que a gente ficou pequena naquela situação, né, mas depois eu entendi, e aí com os meus mais velhos, minhas mais velhas, minhas mãos de caminhada, que a capoeira, ela me deu essa grandeza, então, ela me mostra que eu sou pequena, o mundo é muito grande, eu sou pequena, mas não é uma pequenez, desse berço civilizatório branco, não, é que eu estou caminhando, que eu estou aprendendo, que eu tenho que ter o meu caminho, que tempo é tempo, que, é, a antiguidade é posto, né, então, ela me mostrou esse outro lado, e que mesmo que eu tenha ficado distante da capoeira por muito tempo, eu tive um goleiro, eu ainda sou, sempre fui, as minhas ancestrais foram, então, para eu estar nesse caminho, hoje, alguém foi antes de mim, eu só estou resgatando esse caminho, né, então, isso me traz, é, isso me conecta, a minha responsabilidade, de carregar esse meu legado, esse legado que é a capoeira, essa grande responsabilidade, porque isso influenciou diretamente em quem eu sou, né, e também me salvou, de certa forma, porque a nossa cultura é a nossa cura do nosso sistema imunológico, então, é isso, assim, o início da caminhada com a capoeira, ainda tenho muito o que aprender, mas tenho a certeza que eu vou morrer, e a capoeira vai estar comigo, e eu vou eternizar ela através dos meus filhos, e ela vai estar viva, e a gente vai estar viva nela, e é isso aí. Massa, Aninha, massa. Pô, queria comentar uma coisa aí, que a Aninha falou, que eu achei muito importante, esse lance aí, essa experiência que você falou, de você e seus irmãos mais novos, né, de a escola, assim, deliberadamente tirar a capoeira, né, e aí a gente se sentir apequinado, e aí, tipo, você falou desse lance assim, pô, a capoeira não é perigosa, tá ligado, ela não é perigosa pra gente, que é africano, tá ligado, só que, por a gente viver numa sociedade que nos coloca em posições diametralmente opostas, aqueles que estão na dominância, que estão no poder, tá ligado, ela acaba se tornando um perigo pra quem quer dominar a gente, tá ligado, então, tipo, isso é historicamente, por isso que, mas antigamente, eles proibiram a capoeira, por quê? Porque o negro capoeira, ele era perigoso pro branco, ele era perigoso pra colonização, entendeu, antigamente o cara, pra dar um tiro, a gente já tinha dado cinco rabos de arraia, os caras estavam tudo no chão, entendeu, então, tipo, muito massa você falar isso, porque a capoeira, ela, enquanto luta, né, é muito fundamental pra nossa resistência, tá ligado, e a gente vive numa sociedade que não foi nós que criou, né, não foi nós que criou esse lance de racismo, tá ligado, não foi nós que criou esse lance de diferença, de branco e preto, e tudo mais, tá ligado, e, mas, a gente vive nisso, tá ligado, e o que é bom pra gente, tá ligado, que nos recupera, nos resgata, nossa identidade africana, acaba sendo ruim pra eles, cara, você falou isso, me lembrou uma vez, que eu tava, tava ali na faculdade, aí quem chegou lá, mestre Jorge Rasta, chegou lá pra visitar nós, pô, mil tá ligado, coroa, é pra frente, coroa é pra frente, aí, pô, quando eu fui, a gente foi se despedir, né, aí ele falou assim, paz, aí eu falei, paz, mas velho, é nós, é paz, aí ele, virou pra mim e falou assim, mas é paz pra nós, né, caos pra eles, aí eu falei, pô, Mara Velho, pelo certo, é isso aí, é paz pra nós, caos pra ele, não foi nós que inventou isso, certo, não foi nós que inventou esse lance de racismo, não foi nós que inventou esse lance de escravidão, foram eles que inventou isso, então nós pra construir a nossa paz, a ferramenta que a gente vai cultivar a nossa paz, eles vão ter que ter caos, entendeu, e a gente tem que ser sincero em relação a isso, pô, tem que ser sincero em relação a isso, e botar o dedo na ferida também, uma vez eu tava no, tava lá no, no, no evento do Mestre Adó mesmo, né, que é o Na Boca na Bata, que a gente faz em dois, dois anos, esse ano, teve, aí quem foi lá, Mestre René, Mestre Dacane, Salvador, tá ligado, porra, admiro muito o Mestre René, tá ligado, porque ele é um cara que dá o papo reto, sem cucharra, sem cucharra, dá o papo mesmo, seco, não quer saber, mano, porque ele tá dando papo pela verdade, tá ligado, e aí teve uma fala que ele me falou, que o Magri foi que me deixou assim, pô, bem, sei lá, atento no que ele tinha falado, né, porque ele tava, a gente sentou pra falar da capoeira enquanto saúde, e tudo mais, a gente sentou, falou, ele começou a falar sobre essas situações aí, de muitos brancos, sobretudo os eurodescendentes, né, que gostam muito da capoeira angola, tá ligado, enfim, ela é uma linda, maravilhosa, então, chinês vai gostar, japonês vai gostar, europeu vai gostar, entendeu, mas ela é nossa, né, então, mas, suave, né, a gente nunca foi, nós não somos um povo de excluir ninguém, certo, nunca fomos um povo de excluir ninguém, mas é isso, né, os caras querem chegar, já querem chegar pela janela, já querem, entendeu, aí ele falou uma parada assim pra mim, muito real, falou, dentro da capoeira, hoje em dia, a gente também tem nossos senhores de engenho, dentro da capoeira, ele deu esse papo, quando ele falou isso assim, eu regalei meu olho assim, eu falei, porra, que ideia essa, tá ligado, mas é real, pô, mas é real, porque, e a galera que tava lá, a gente tava em Santo Amaro, né, todo mundo preto, tá ligado, mas tinha algumas pessoas do sul do país também, do Rio Grande do Sul e tudo mais, e a galera ficou com o olho arregaçado assim, ah, tal, pô, deu papo reto, porque o que acontece, é, pô, o inimigo é foda, mano, o inimigo, ele chega pela beiradinha, e a gente vai dando espaço, tá ligado, porque somos sujeitos africanos, e não excluímos ninguém, aí quando nós vai ver, eles já tomaram nós, entendeu, então é muito importante a gente falar desse lance aí da capoeira, nossa arma, e tem que ser perigo pra quem odeia nós, a capoeira tem que ser perigo pra quem odeia preto, tá ligado, tem que ser, tem que ser, entendeu, sem cuchara, porque, se a capoeira me faz bem, ela não pode fazer bem, é quem me oprime, tá ligado, não pode, pô, não pode, mano, entendeu, então, essa é a minha opinião, valeu. É isso, papo reto, gostaria de continuar aí, a parte do Macau, e só, antes disso, saudar, né, dizer que eu sou filho de Apoita de Ogum, e saudar, minha, e a Lorixá, no... o que que acontece, o exemplo que a Ana trouxe, né, que o Macau aí complementou também, ele é um ótimo ponto de partida pra gente, uma vez, e ilustra como, que na verdade, qualquer problema que aconteça, né, ou a culpa, se não é da pessoa preta diretamente, é de uma cultura preta, né, então, se uma criança preta, de uma família, até mesmo preta evangélica, mas a criança, o adolescente, é canonicista, qualquer problema de comportamento, que é natural, a uma criança, a um adolescente, vai ser colocado, como se não por culpa do canomblé, se a pessoa estiver na capoeira, é da capoeira a culpa, se a pessoa moradora de favela, é da favela a culpa, e assim por diante, né, todos os elementos pretos africanos, eles são altamente responsabilizados, né, por qualquer problema, e a recíproca não é verdadeira, tanto quando, é, há de se glorificar, as maravilhas que o canomblé promove na vida de uma pessoa preta, a capoeira, né, a, o que a pessoa consegue aprender na favela, né, nada desses ambientes, é, glorifica, essas, vou chamar de instituições, né, pretas, quando algo positivo há de ser ressaltado, né, e o mesmo há pelo lado branco, né, quando falam que não há reciprocidade, só que no branco é tudo ao contrário, né, todas as instituições brancas que fazem mal, inclusive para eles, e muito mais para a gente, nunca, ou quase nunca, são identificadas como, ah, a culpa é dessa coisa branca, é dessa escola branca, é dessa igreja branca, né, é dessa alimentação branca, é dessa, é dessa, é, 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 são as coisas brancas que provocaram isso, não, mas quando, mas quando eles acham que dá certo, sempre é glorificado, inclusive por nós, né, então há uma inversão extrema, extrema em todos os sentidos, quando a gente pensa nas coisas pretas, nas coisas brancas, e naquilo que há de ser criticado, e naquilo que há de ser louvado e glorificado, né, e aí nisso, Ana, eu, eu saúdo também o teu irmão, tá, e a capoeira que possibilitou a ele, né, é, 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 é um engajamento, né, e uma presença sem a qual só quem faz capoeira a gente consegue, saber que, por mais que a gente não dê, não dê um rabo de arraia fora da roda, mas a gente consegue identificar na nossa saúde, né, a vida antes da capoeira, e a vida a partir da capoeira. Galera, olha que papo foda, porque é o seguinte, hoje é dia 31 de julho, né, ou seja, estamos encerrando o mês de julho, e aí, primeiro de agosto tá chegando, né, a gente vai ter, é, no mês de agosto, é, algumas datas muito importantes, né, pra gente, pra esse papo que a gente tá trocando aqui agora, aniversário de Garvey, é, agosto, também foi a revolução do Haiti, né, em agosto, é, é, é o mês de obalu aê, é o mês de obalu aê, e assim, é um mês muito significante, né, assim, pro Marco e a luta, né, é, e, e aí eu acho massa que a gente tá aqui trocando essa ideia, no dia como hoje, abrindo o nosso canal, né, nosso programa, que, é, vai ficar aí nas mídias, vamos fazer um podcast sobre isso daqui, ou seja, a gente tá se utilizando, é, de algumas, de algumas ferramentas, para um propósito, objetivo pro nosso povo, né, e a cosmogonia Bantocongo, ela, ela vai apresentar uma palavra, chamada Intu, é, os irmãos estão ligados aí, tem uma galera que é de Angola, e é o seguinte, né, Intu, é, é um, é um radical, que vai expressar basicamente essência, enquanto palavra, mas é uma essência que fica, é, não é fácil de ser assim, é, vamos dizer que a palavra, não, não, o que, imageticamente, a palavra essência diz, não representa o todo, do que a essência, enquanto o Intu, é, e essa essência, ela, ela, ela consegue ser melhor compreendida, quando a gente vai falar as palavras, que, e, e prefixos que vão, que vão compor a palavra, por exemplo, a palavra Mutu, que a gente traduz enquanto pessoa, é basicamente esse prefixo Mu, que, que classificaria a existência, o ser, com essência, então, é, um ser com essência é Mutu, então, tem como não ser Mutu, tem como não ser Mutu, tem como você não ser pessoa, inclusive, o mais velho, é, no terreiro, contando as histórias, que são muito importantes, né, é a forma como a gente passa as nossas leis, a oralidade, e ele contando a história que, é, inclusive, é, a palavra, ou a palavra Bantu, ou Mutu, vai perder, ou vai, historicamente, perdendo seu significado, inclusive, uso, é, porque, pela identidade que ela vai caracterizar, o branco vai chegar em África, e vai, e vai, e vai se apresentar, para o, para o africano, ali naqueles contatos, make a traffic, fazia no início, né, de troca e tal, e quem é você? é, e aí, ele fala, eu sou Mutu, né, Mutu, Bantu, você é Mutu, e aí o branco fala, não, eu não sou Mutu, sou, só Leopoldo vai, sei lá das quantas, é o cara, não, Mutu, e o cara, não, então, pô, esse cara não é Mutu, se ele não é Mutu, ele não é igual a gente, né, e aí a gente vai ter algumas corruptelas, inclusive, nas línguas de Angola, né, assim como a gente usa o imbo, como no Yorubá, para classificar, a forma, ou a, ou a peculiaridade, da característica da pele branca, se descascar, com a presença do sol, e aí a gente também vai ter, é, Mundele, Mundele, é, é, é isso, é quem não é Bantu, quem não é Mutu, é o branco, é o outro, é o estrangeiro, e aí, isso é importante, a gente tá trocando essa ideia, eu tô trazendo esse papo, porque, se a gente tá aqui falando de capoeira, na véspera do mês de agosto, pega a visão, na véspera do mês de agosto, que é um mês revolucionário, galera, tem lá o, tá lá no Blackflix, quem ainda não assinou, tá dando mole, e quem dá mole, cai duro, Blackflix, 20 contos tu assina, entendeu? Conteúdo nosso, ciência nossa, pô, Revolução do Haiti, documentário lindo, o nosso povo, é, o povo organizado, o nosso povo, é, o povo, lá, do quebra-na-gacha, ou dos antigos, escritos, o povo escolhido, nós somos descendentes de Anu, essa responsabilidade identitária, é uma responsabilidade, muito forte, a gente não vai chegar a esse nível de, 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 de papo, seriamente, se a gente tiver debruçado sobre outras perspectivas de se ler a coisa, e aí, na véspera, desse agosto, um canal que se propõe, com dois coletivos quilombistas, pan-africanistas, que se propõe a um diálogo, acho muito importante a gente poder dizer aqui, a forma como a gente gosta, de ver, as coisas sobre a que a gente está conversando, então, sobre qual perspectiva, dentro dessa perspectiva de que sou o Muntu, e, Ngamantu, Ngamantu, Muntu, Ngabantu, sou porque nós somos, vai se dar, a partir desse eixo de, de discurso, de, de estabelecimento do discurso, de estabelecimento do ser, certo? Então, eu, enquanto o Muntu, lhe digo, e aí eu queria fazer uma, uma brincadeira aqui, para a gente poder fazer esse exercício aqui, coletivo, de Muntu e Bantu, é, é o seguinte, eu vou falar, uma, uma frase que vai ser assim, é, eu vou dizer, eu digo, e aí você diz, nós escutamos, e logo depois de dizer, nós escutamos, eu vou repetir, eu digo que, e vou iniciar aqui, uma, uma história, tá? E aí eu quero ver aí, pô, deixar, deixar aberto, para quem puder trazer uma história, ou poder fazer o exercício, de contar a sua história, a partir de uma história que conhece, o que for, eu vou usar aqui, por exemplo, a história que uma irmã, é, é, muito conhecedora do saber, e, e, uma pessoa que transcreve, inclusive, o saber, de uma maneira muito pura, que é a irmã Mariane Duarte, vou me referir, num poema dela, sobre uma história que ela conta, para poder contar uma história aqui, de capoeira, beleza? Massa. E aí, vamos exercitar essa parada? Então, vamos lá. Eu digo, nós escutamos, eu digo que, eu digo que, há muito tempo atrás, no meio da floresta de África, aonde se desembocava, uma linda savana, guerreiros deuses, estabeleceram um acordo. Esse acordo era que a soberania de seu povo era a real história da humanidade. Ciente disso, os guerreiros deuses, junto com as guerreiras deusas, assim, povoaram toda uma grande terra. Estabeleceram-se as beiras dos rios, aonde puderam plantar, e, assim, conseguiram frutificar uma longa descendência, que pôde ser contada, inclusive, dizem os antigos, em diversas, e diversas gerações. Grandes dinastias se formaram, e no meio desta grande savana, fruto e filho deste lindo processo humanitário e da natureza, nasceram os guerreiros maçai. Os guerreiros maçai eram os guerreiros leões. Eles, para poder dialogar dialogar com aqueles que eram donos de seus próprios territórios, que nem sempre eram humanos como eles, e, para que pudessem estabelecer de maneira pura esse diálogo, eles, então, andavam em bandos, afirmando a sua presença e a identidade de um povo, de um grupo, porque era só assim que leões e outros animais mais fortes poderiam respeitá-los. e assim, inclusive, eles estabeleciam tal diálogo que até a morte, seja dos guerreiros ou sejam dos leões, acabavam se confundindo. Assim que nasce, inclusive, seu título como guerreiro dos leões. Para poder dialogar com os leões, os guerreiros maçai eles faziam o seguinte, eles se reuniam em roda, se abraçavam e pulavam freneticamente o quão mau exalto pudesse. E o ritual de iniciação para ser um guerreiro maçai era, através desse ritual de pulo, ludibriar o guerreiro e o leão mais forte para assim poder derrotá-lo, matá-lo e apresentá-lo à sua tribo, não como recompensa, mas como símbolo de honra de diálogo com os leões. Esses guerreiros maçai, eles, a partir de diversas peregrinações e diversas caminhadas ao longo de toda essa terra, eles estabeleceram diversas formas de se iniciar e perpetuar a tradição com o ancestral desde os seus irmãos mais velhos, seus pais, seus avós, seus tataravós, nas florestas densas de África, a partir da iniciação do homem que fosse digno de ser daquela tribo e assim levar adiante o seu título enquanto guerreiro maçai. Acontece que depois de muito tempo, ainda em tempos remotos, outro grande grupo também se organizou com uma forma ritual para poder iniciar os seus homens. Essa forma era o engolo e nas savanas da África o engolo também era lutado como forma de relembrar a forma como seus ancestrais dialogavam com os grandes e anciões espíritos da natureza. Esse engolo veio para o Brasil e se transformou numa grande luta, uma arma, uma forma de autodefesa e de principalmente estratégia coletiva, comunitária e colaborativa para o engrandecimento e os mesmos objetivos que o seu antigo ancestral praticou nas terras longínquas de outrora e que hoje se faz viva e necessária para perpetuar enquanto futuro. Sankofa, família, unidade, o ruro, nós somos o povo que vai libertar e vai engrandecer e vai fortalecer a soberania e vai reestabelecer também essa grandiosidade como as grandes histórias nos contavam. Axel, o ruro. Pô, batendo. Axel. Cara, Axel, Axel. Muito, muito, quer dizer, eu vou falar igual você falou, eu te digo que é muito... Nós dizemos. Nós dizemos. Eu te digo que é muito engrandecedor você trazer a palavra, a história dos Maçai e dessa história também que eu pude conhecer através da produção de Mariane também, que é minha referência, tá ligado? Pô, muito massa essa história, mano. Não reconhece assim que o cara vai ser gru quando o cara consegue contar uma história assim, tá ligado? Nossa, mano, muito, muito massa, muito massa mesmo. Porra, tô aqui, ó, batendo meu coração, tá ligado? De verdade. E é isso aí, mano, toda essa energia aí que você trouxe nessa história, tá ligado? Falando dos Maçai, falando sobre a capoeira nos seus primórdios, né? Engola e tudo mais, tá ligado? Me deixa muito emocionado, muito emocionado, tá ligado? Enorme, mano. Assim... Te amo, irmão. Mano, eu queria também conseguir contar uma história assim, tá ligado? Mas eu não consigo contar uma história ainda assim, não. Mas eu não vou chegar nesse nível, eu não vou chegar nesse nível. Tá ligado? É sobre o que a história traz também, eu acho que, pô, e aí? O que vocês acham, galera? Né? A gente tem que acabar com essa parada pomando Macau. Tu deu papo reto, velho. Essa antropofagia branca acadêmica, tá ligado? O papo é esse. Tem uma pegada identitária, tá ligado? É judeu, judeu que é um povo que eu tenho o máximo respeito, pai e bola, mas eu sei o quão estratégico e quão organizado esse povo é também, tá ligado? Inclusive, as grandes participações que a gente pode dizer aí que são invisibilizadas numa história, sabe qual é? Pra querer botar uma carinha de bom moço ou uma carinha de mau rapaz, sabe qual é? E tá tudo muito, muito organizado pra isso. Então, é pedindo, é na, pedindo, caralho, é no respeito mesmo a todo um povo, uma papo reto, velho. Tem uma presença, não quero bater anticionismo, não. Tem um bagulho muito organizado, sabe? Qual é colocado aí, tá ligado? Que a gente precisa dar nome, tá ligado? Porque tem que botar o dedo na ferida, negão. Tá ligado? E aí a galera tá com maldade, cria. A galera tá com maldade na parada. Quer tirar nome, quer tirar... Tá entendendo? E aí, o bagulho é muito louco, porque a gente vê como o bagulho é uma agenda, cara. sabe o que é? E tudo acaba se organizando e se estruturando como uma agenda, sabe o que é? E aí, pô, o camarada chega, fala merda, faz merda, e aí ocorre um ponto dentro de uma parada, um outro lance que tá rolando aí no mundo da capoeira, a gente tá ligado? Com o mestre preto aí. E aí eu trago esse bagulho em debate, mano, quem está aqui entre capoeiras, sabe o que é? Essa juventude que daqui a pouco vai dizer a história, e eu não vou reconhecer como legítima, tá ligado? se o que tá querendo acontecer aí acabar acontecendo. Por quê, mano? O maluco chegou e falou que capoeira não tem mestre. O maluco falou que morreu, os mestres morreram. Qual foi, meu irmão? Meu irmão, isso me dá um ódio, velho. Isso me dá um ódio, sabe por quê, velho? Porque é esses filha da puta aí que mataram, sabe quem, mano? Nosso mestre aí que acabou de falecer, tá ligado? Por causa de um posicionamento político, tá ligado? É essa galera que mata ontologicamente, é na existência, sabe por quê, velho? Porque ocorreu, o camarada foi, falou merda, reproduziu merda, não deu em nada, não deu em porra, nenhum menino vai dar, tá ligado? O cara faz dinheiro pra caralho com capoeira enquanto a gente tem nossos mestres aí, velho, morrendo, miserê, velho, tá ligado? E aí, porra, você já não é um cara, aquele cara que pode salvar, tá ligado? A condição. Velho, eu fazia capoeira com branco, tá ligado? E aí, velho, nessa época, foi muito importante, foi muito importante, rolava dessa galera trazer os mestres pra cá, tá ligado? E aí, mano, rolou um dia que eu falei assim, pô, bora chamar o mestre pra fazer tal parada, tal agenda, né? Eu falando pra esse, pra esse, pra esse cara, mas pô, não, tal, porque se a gente for fazer tal parada, as pessoas que vai, que vai ouvir o mestre, que vai consumir, usavam até esses termos assim, tá ligado? O que o mestre tem pra poder dar, a história que o mestre tem pra poder dar, não fortalece a nossa roda, ou não fortalece não sei o que, ou seja, eles, além de inventar a história, eles canalizam saber, velho, porque eles que monetizam a partir dessa parada, tá ligado? E aí, ocorreu uma história com o mestre preto aí, mano, tá ocorrendo, uma história que eu vou te falar, não tô aqui pra querer defender, meu irmão, ninguém, velho, mas eu sou do discurso, meu cupado, que eu como preto, você como preto, se eu sei que tu vacilou, eu tenho que te cobrar, velho, ou eu vou te ligar, tá ligado? Eu vou te, ou vou fazer uma live dessa aqui, vou te convidar e vou falar contigo, tá ligado? Um proceder que tu teve, tal, papai bola, mas eu nunca vou querer tentar colocar uma parada de maneira que aquilo se perpetua, porque você veja só, colocaram na internet a situação, velho, sabe qual é? E a parada, o caô, ocorreu há quase três anos atrás, um bagulho desse, já faz um tempo, tá entendendo? E aí, as irmãs foram, pô, uma galera, pum, botou, e aí, o coletivo, eu já fui pesquisar pra saber, integracionista, velho, tá ligado? É desses papos, tem preta, tem branco e tá, e abre brecha pra determinados discursos, puxou-se uma carta, e aí, pô, uma carta de repúdio ao, beleza, velho, mas puxar a carta de repúdio a alguém, velho, pega a visão individualmente, é porque você tem uma questão pessoal com aquela pessoa, tá ligado? E aí, o vacilo do mestre é um vacilo que é uma questão que qualquer um aqui pode acabar reproduzindo, tá ligado? E que, inclusive, essas mesmas pessoas que vivem fazendo merda, tá ligado? Com a nossa capoeira, vai lá e casa com mulher preta pra poder legitimar uma imagem. E aí, ninguém debate essa porra, velho. E aí, nós tá aí, ó, tá ligado? pega a visão e dá um papo, pai. Por favor, não sei se a irmã está ligada no proceder, mano, Ana Paula, aí deixa o mesmo aí, mano, dá o papo. Eu não tô sabendo de qualquer fita, velho. Mas eu tenho acompanhado aí desde que quando desse cara rapadura, sei lá qual o nome desse safado aí que eu tô doido pra encontrar ele numa roda. Eu sou louco, meu sonho, mano, meu sonho é encontrar esse cara numa roda, sabe? Porque eu aprendi capoeira, mano. Eu aprendi capoeira com o mestre que aprendeu capoeira pra vida, mano. Era capoeira que ela era capoeira violenta, capoeira tradicional, angola mesmo, pé na boca, corte sangue, sabe? Daquele jeito. Porque é isso, é o jeito de a gente tratar essa galera que vem com capoeira orgânica, com candomblé, com candomblé vegano, com essas porra, velho. E a gente permite, inclusive dentro dos nossos movimentos, dentro da nossa agenda pan-africanista preta, tem gente banca se fantasiando, se escondendo, que não mostra a cara, que faz coisas aí, mano, como se fosse preto. E que aí quando surge a cara, mas quando, qualquer coisa que acontece, mano, todas as armas são apontadas por corpo preto. É genocídio, mano, não tem outro papo. Essa galera que faz carta de não sei o que, todas essas ondinhas aí, são os mesmos traidores de anos atrás, que desarticulou as revoluções de base nossa, tá ligado? E a capoeira não pode ser, não pode alimentar essas pessoas, velho. Nosso pan-africanismo não pode, assim como a África não tá pra todos os africanos, a nossa tradição, velho, não existe tradição com permissividade. Não existe tradição com permissividade em nenhum campo dos saberes e fazeres africanos, indígenas, que a gente não pode esquecer o nome. Papo reto! Não existe permissividade. Então, sabe qual que é a minha vontade com esses capoeiras, mano? É de jogar com eles, mano, não quero outra coisa, só queria jogar com eles meia hora, mano, sabe? Mostrar pra eles como é que se joga com uma faca na mão, como é que se joga com uma navalha na mão, sabe? Mostrar isso, o que é o valor da capoeira. Quando eles tentam colocar essas cartinhas, tudo de aí, minha vontade que eu tenho é de jogar com eles, de resolver no feitiço, sabe? Porque são esses nossos valores, mano. A gente vai ter esse privado da nossa prática, da nossas reza, do nosso fundamento. Mano, a galera me tem como feiticeiro e em algumas situações já rolou na universidade, mano, a galera, ei, sei o que, doutor, mano, doutor se treme, tá ligado? Porque eu chamo por Exu, eu chamo por Ogim, eu falo meu oriqui, eu chamo tudo. Se eles tiverem que se tremer, eles vão tremer, mas esse é o meu lugar, sabe? E aí se a gente não começar a perceber esse lugar da mira que tá no nosso peito que gobenou, que cesare lombroso, que esse safado tu reproduz aí com linchamentos deles morais aí, Coronel Lynch, mano, os caras tão reproduzindo ideia de Coronel Lynch. Isso tudo que eles tão fazendo com nossos mestres pretos aí, é isso. Aí os caras tem que sair pro exterior pra dar aula de capoeira, pros brancos roubar tudo, pra poder sobreviver, velho. Com os mestres nossos, morrem sem conseguir abrir sua academia, sem conseguir, sabe? Quantos mestres lá em São Francisco do Conde, mano? Eu tenho feito um rolê de uma cartografia, encontrado vários mestres que tão lá catando lixo, catando ferro, tá ligado, mano? A nossa riqueza que nós temos na nossa tradição, nossos saberes e fazeres, muitas das vezes nossos terreiros, a gente não tá mais fazendo o que a gente foi preparado pra fazer, mano, em detrimento da cultura branca, dos fazeres brancos, e aí a gente se perde. Então, o meu recado que fica pra galera da capoeira, mano, treine, treine pra arrancar queixo dessa galera com o pé, tá ligado? Tem que treinar, velho, capoeira é pra vida, nunca foi dança, se se fantasiou de dança foi porque precisou, mas todo mundo sabe que se não baixar pro martelo, o queixo cai, se não descer, vai cair, e é isso o nosso segredo. Então, quando eu reflito sobre tudo isso, a gente vai refletir um pouco sobre a história de como se dá a ideia da eugenia no Brasil, de como é que dá a eugenia, como vem lá de fora. A capoeira não veio pra cá porque quis, não, ela foi arrancada, a capoeira só chegou aqui porque foi arrancada, sempre foi grito de resistência. Então, a gente precisa refletir, eu acho super importante pensar a capoeira com o cunho quilombita, com o cunho indígena, sabe? Com o cunho dos povos de terreiro, com os ribeirinhos, sabe? Lá no Maranhão tem uma luta que não é a capoeira, que acaba sendo também, que é um sistema de luta, tem a luta do cacete, tem o cangapé, tem diversos sistemas de lutas que culminam na capoeira, tá ligado? A capoeira chega nos anos 60 no Maranhão e já encontra um monte de negro danado aí, velho. Quem que não conhece aí no Rio de Janeiro falar do rei Zulu que deu pisa na família Gracie de Jiu-Jitsu, sabe? Que eles precisaram enrolar, proibiram nossos golpes pra poder ganhar, sabe? Então, são esses valores que a gente tá perdendo, são nossos mestres que tão morrendo na mão desses brancos aí, muitas das vezes a gente tá reproduzindo essas ideias. A gente tem a nossa canção, velho. Nós temos a cantiga que canta pra chamar o mestre pra trocar ideia. A gente tem uma cantiga pra chamar na nossa comunidade. Preto se trata em comunidade, velho. Se quer chamar preto atenção, vai pra uma rede social branca, entregar pra Rosenberg, pro Gafan, nessas tecnologias, todos os nossos dados, a identidade dos nossos mestres. É reproduzir, mano. Reproduzir são os mucalas, como eu gosto de chamar os traidores. E a gente tá cercado deles, mano. Se a gente não abrir os olhos, muitas das vezes a gente nem conhece quem tá caninhando com nós, velho. Vai pro jogo de búzio, filho. Procura terreiro, toma um banho de abô, toma um banho de erva, pede pros ancestrais, fechamos caboclo, sabe? Chama os voduns, porque esses são os valores. Muitas das vezes a galera fica com medo de usar o que é pé, fica com medo de usar a conta. Velho, são pequenas mortes, são alto ódio, são coisas que a gente precisa refletir. E se a gente começa a reproduzir coisa de branco, pensando que cara tá fazendo coisa de preto, Frantz Fanon vai dar na nossa cara, viu? Frantz Fanon vai dar na cara e prepara, porque o tapa é grande. Então, eu acho que quando a gente dialoga capoeira, eu acho que não tem como fazer isso sem cantiga, né? Pra finalizar essa cantiga, que eu fico com raiva de lembrar dessas coisas, eu quero cantar uma coisinha aqui que a gente canta lá no Maranhão. Eu sou quilombola, eu sou maru, eu sou quilombola, eu sou maru, se vier mexer com nós, dá-lhe no que eu tô, 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 eu sou, dá-lhe no que eu tô, dá-lhe no que eu tô. eu sou quilombola, eu sou quilombola, eu sou maru, eu sou maru, se vier mexer com nós, eu sou maru, tá ali no teu dono o teu dono o que é seu 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 dono tá por essa eu sou dono acho que é tipo esse lance aí que você estava a falar aí também, se a questão da descaracterização é foda, tá ligado, mano? E é um bagulho muito perigoso mesmo, como você estava colocando. Por causa de quê? Porque porra, a capoeira, mano, nos anos 30 do século passado, tá ligado? Ela, infelizmente, foi instrumentalizada por esse Estado brasileiro pra implementar um paradigma de identidade nacional, tá ligado? Em cima da nossa luta do candomblé, da capoeira, do samba, de coisas que no século, na virada do século XIX pro século XX, tava todo mundo perseguindo. Ah, é feiticeiro, ah, é capoeira, ah, é malandro e tudo mais. Mas quando chegou nos anos 30, Vargas queria fazer o quê? Não, somos outro tipo de brasileiro, agora todo mundo é igual, é o mito da democracia racial e, infelizmente, a capoeira foi uma das ferramentas que eles pegaram pra dizer que era todo mundo aqui igual, tá ligado? Então é muito importante a gente falar sobre esse papo aí de descaracterização e ser contra isso, mano. Porque é isso, como eu tava dizendo, né, mano? O inimigo chega no cantinho, pá, na beiradinha, quando você vê, filho, já te engoliu, pá, tá ligado? Então é foda. Mas assim, esse lance aí, esse lance aí que o Irã levantou, esse debate que o Irã levantou é um debate importante de dizer, tá ligado? E super delicado inclusive também, mano, que eu acho que é importante também a gente falar acerca disso, porque estamos é... por causa do processo de diáspora, tá ligado? dessa viagem forçosa que nós passamos, tá ligado? E a imposição de valores ocidentais, tá ligado? Faz com que também nós reproduzam muita coisa deles, tá ligado? Racismo, o patriarcado também, tá ligado? Mas... Então, tipo assim é importante nós falar sobre isso porque, pô, nossa irmã tem que se sentir à vontade dentro da capoeira, tá ligado? Tem que se sentir à vontade pra, tipo de igual, horizontal, tá ligado? Então isso é uma parada que falar sobre isso, essa questão aí que aconteceu com esse mestre e essa denúncia aí desse jeito que não se considerou uma questão comunitária da gente resolver entre nós mesmos botou na internet pra todo mundo o caralho é quatro o feião, tá ligado? Mas também é preciso falar do outro lado da moeda, certo? Porque, pelo certo na minha opinião, certo? Então, tipo nós precisamos também falar de muitas atitudes que muitos irmãos também tem dentro da capoeira sexista também e a gente tem que resolver isso entre nós mas isso é uma parada que tem que ser falada e na minha concepção isso pra mim é falar sobre racismo isso pra mim é falar sobre berço civilizacional porque quando o Diop vai lá dizer do berço civilizacional dos brancos e de nós ele localiza no berço civilizacional dos brancos o racismo e também o patriarcado e a gente não pode reproduzir essas paradas também dentro da roda de capoeira também então eu queria falar sobre isso porque é os dois lados de as pessoas que fazem esse tipo de denúncia infundada sem considerar o próximo quanto igual botar na rede botar aí pros brancos fazer o que quiser usar de moeda que é isso quando nós estamos brigando os brancos estão comendo pipoca e rindo da nossa desgraça é assim que é tá ligado mas também falar do outro lado também que é muitas pessoas também precisa ter muitos homens sobretudo mas também moças também reproduzem sexismo mas sobretudo nós homens pretos dentro dos espaços tradicionais que a gente tem que tirar esse tipo de postura de nós também tá ligado porque não falar sobre isso também é desonesto na minha concepção tá ligado desde pequeno essas ideias do branco pela televisão de que não nós é homem nós é mais forte nós é aquilo isso, isso, isso tá ligado e quando nós chegamos num ponto de consciência a gente vê não, isso é tudo mentira que eles ensinaram pra nós tá ligado e que nós tem que olhar pra nossas irmãs tá ligado pra nossas mães pra nossa mais velha pra nossas companheiras de maneira igual seja que espaço for seja o espaço doméstico seja no espaço tradicional da capoeira seja no candomblé seja em qualquer lugar tá ligado então é isso aí é o que eu acho tá ligado é o que eu acho minha opinião porque é muito necessário a gente falar isso por causa desse bagulho de postura solta a tua voz aí é massa isso porque pegando essas últimas coisas que a gente conversou agora desde a questão da história de como nosso povo usa a história pra passar conhecimento os usitãs então a gente tava falando da gente usar nossa luta e a nossa magia isso é muito importante a capoeira e o candomblé as rodas nossas rodas elas são sistemas de vida então elas elas não são elas não se encaixam em nada que queira assim religião né ai manifestação são sistemas de vida são sistemas de ensinamentos e peço a benção também ao meu pai meu babá Sidney Nogueira de Xangô né que me através de suas mãos eu renasci né então sou também tô neste outro caminho de resgate e meu pai Sidney ele contou uma história ele fala muito também sobre a questão da gente naturalizar né a nossa cultura né a gente naturalizar esses ensinamentos que a gente aprende dentro da roda de candomblé dentro da roda de capoeira na nossa vida né porque é assim que a gente vai escapar dessa maafa e aí quando a gente diz que a gente se diz aqui africana e a gente tá falando hoje principalmente de internação da mulher africana porque que a gente tem essa necessidade também de de reconhecer né esse território que a gente tá Brasil como um país uma nação de cultura africana né porque a cultura dessa nação ela está a maioria das nossas manifestações está incluída da cultura africana e da cultura indígena desses povos milaninados então a gente precisa naturalizar isso né dessa forma e aí eu lembro de um Itan né que meu pai Sidney também falou outro dia pra gente um Itan de Exu eu não me recordo assim com detalhes mas falava sobre quando Exu nasceu né ele queria comer ele era uma criança faminta né então ele queria frango depois ele aí ia manjar a mãe de Exu foi arranjou e ele comeu todo o frango enfim ele queria comer várias coisas e no final assim Exu na verdade come tudo que existe no mundo né ele faz um acordo né e aí com com Orumi lá você não me faz a memória e ele faz um acordo que ele tinha que experimentar tudo que tinha no mundo então Exu come tudo que tem no mundo para que nós possamos experimentar também tudo que tem no mundo então Exu na verdade ele tá em todos nós né esse era o acordo o acordo de Exu é que ele ele ia estar em todas as coisas então esse Exu quando ele fala e a gente fala que a capoeira é tudo que a boca come né então assim os nossos ensinamentos na verdade tudo se interliga porque eu vejo muito isso eu vejo muito a história de Exu dentro da roda da capoeira dentro da história da capoeira né e esses ensinamentos então onde é que eu vou achar esses ensinamentos o que eu vejo na capoeira se reflete no candomblé o que eu vejo no candomblé se reflete na capoeira e o candomblé e a capoeira eles nos ensinam esse caminho de retidão principalmente de autorresponsabilidade e aí falando dessa questão do mestre de outras questões que a gente tem dentro das de nossos espaços da nossa vivência eu acho que isso só nos mostra o quão mais importante é a nossa responsabilidade de carregar o legado da capoeira o quão é importante a nossa dedicação a gente colocar como prioridade então a gente estudar então a gente treinar então a gente saber tocar um instrumento então a gente saber como se comportar com o mais velho com o mais novo então cabe muito essa nossa autorresponsabilidade porque o que a capoeira nos ensina se a gente praticar de fato e aí a gente resolver as nossas questões em comunidade porque é isso que nos ensina o que a capoeira ela me ensina que eu preciso desafiar o meu corpo entendeu que eu tenho que ver o meu corpo de cabeça pra baixo que eu tenho que saber me mexer pequenininha dentro de um ovo e crescer grande então a capoeira ela tá falando ela tá me desafiando ela tá desafiando o meu ori entendeu e tudo que me desafia a ori como uma caldice uma coisa que me faz bem não vai fazer o outro bem mas me faz bem isso é uma coisa que é bom entendeu então essa é a minha cura eu vou achar a minha cura dentro das minhas sabedorias entendeu mas a gente vai resolver também de acordo com as coisas que a gente aprende dentro da nossa sabedoria além da gente não ter que usar eu não estou pegando essas sabedorias de uma ideologia branca ou de uma ideologia ocidental não eu estou pegando da minha natureza da sabedoria dos meus ancestrais então não é fora disso então tudo que é fora disso a gente já tem que pensar duas vezes pra ver se é uma ferramenta que a gente possa usar então essa questão da exposição a gente precisa saber resolver as nossas questões em comunidade claro e também a gente precisa também é claro que a gente é a gente está aprendendo a gente é humano mas a gente precisa ter mais responsabilidade com os nossos atos de acordo com o que a capoeira vai nos ensinar entendeu a capoeira me ensina que é isso se eu não abaixar eu vou levar então é minha responsabilidade abaixar senão o pé vai passar na minha cara e não é culpa do outro é culpa minha porque eu já sei de se eu entrei na roda eu estudei aquilo eu sei qual é a minha responsabilidade dentro da roda todo mundo me falou meu mestre me falou então se eu estou lá eu tenho que ter no mínimo essa responsabilidade comigo se eu sou uma pessoa que eu treino que eu me dedico então eu posso estar certa que eu estou no meu caminho de retidão com aquilo então eu acho que é muito que é isso assim a gente precisa naturalizar e a gente precisa usar sim a nossa magia então a gente precisa e quando a gente naturaliza a gente perde esse medo de usar esses nossos conhecimentos porque é isso é o auto-ódio eu tenho medo de usar de fazer uma reza antes de entrar numa roda pô eu preciso me preparar sabe preciso tomar um banho de ervas porque eu estou entrando eu vou começar um novo ciclo que eu demanda muita energia de muitos ancestrais né então a gente por isso que a gente toda roda a gente pede licença primeiro qualquer roda preta tu vai começar tu pede licença primeiro e depois você você prepara você se despede então eu acho que quando a gente começar a naturalizar mais isso mais as nossas sabedorias quando a gente levar esse caminho de retidão responsabilidade de uma forma séria pra vida né usar pra vida essa sabedoria pra vida a gente vai ter é isso porque o Xu também ensina muito sobre isso e o arerê né sobre bom caráter o Xu gosta de bom caráter eu acredito muito que a capoeira também ela gosta do bom caráter e quem não tem bom caráter não vai se fazer na capoeira entendeu porque quem não tem bom caráter não tem a ética que a capoeira compõe então essa pessoa nunca vai ter a capoeira em si né e aí se a gente em si eu acho que é um caminho sabe a gente se apropriar e naturalizar esses aprendizados naturalizar no nosso dia a dia no como a gente age na vida e aí isso vai ser inerente a nós a gente renasce né e aí é isso é o nosso renascimento pra nossa melhor parte pra melhor parte de nós que a gente encontra aí nessas nossas manifestações é o que eu acho assim principalmente nesses casos que a gente precisa se resolver são casos que influenciam diretamente no legado das nossas ancestralidades do legado da capoeira então a gente precisa ter responsabilidade porque se não for a gente eles vão pegar porque é isso são coisas riquíssimas são sabedorias riquíssimas milenares então quem vê quer tá dentro né então a capoeira é para todos mas nem todos são para capoeira candomblé para todos mas nem todos são para o candomblé então a gente tem que ter essa essa noção mesmo essa responsabilidade eu acho visão gente visão é isso e assim tô já há um tempo querendo falar a respeito do lance da do perigo né que a gente fala aqui pro branco é perigoso né e pra gente tem uma outra proposta da capoeira e assim é com todas as coisas africanas e assim é com todas as coisas não só africanas mas principalmente africanas que o branco não conhece então não é que de 120 anos pra cá o branco passou a autorizar a capoeira primeiro que não autoriza porra nenhuma e segundo lugar que ele passou a tolerar a partir da da estrutura supremacista a capoeira porque a gente concedeu a eles a oportunidade de conhecer quando o branco conheceu o samba o samba passou a ser tolerado quando o branco conheceu o candomblé passou a ser tolerado e assim é com a capoeira e tanto o samba quanto o candomblé quanto a capoeira são três das muitas armas tecnologias sabedorias culturas que a gente possui e que de alguma forma a gente permitiu que se tornasse menos menos letal para o branco porque a gente permitiu que eles conhecessem e aí eu não estou jamais julgando os nossos ancestrais que lá naquela época fizeram acordos e concessões onde só eles sabiam como diz o estado africano aonde cala perto estou falando da gente aqui de mim Renato Macau Baobá estou falando de nós porque o que os nossos ancestrais fizeram está feito e o que a gente está fazendo em relação a permitir que o branco saiba cada vez mais porque os brancos que souberam atrás também já morreram e os brancos que estão hoje aí na busca de saber a gente sabe que tem internet que hoje não dependem mais de estar na vivência mas eles também sabem que a vivência é necessária para poder transcender a um patamar de conhecimento das nossas tecnologias e daquilo que pode se tratar entende? então o desafio que eu proponho para mim e para a gente aqui é a gente pensa sobre essa dificuldade que a gente tem de constranger e de dizer não para o branco de que aqui você não entra aqui você não vai aprender nada não comigo não com você não com a gente é isso aí bota o fé aí chegou ali ó o menorzinho ali sabe qual o nome do menor né quem sabe Garvey é o Garvey gosto muito ditinho ama tá aqui já tocando ó uma coisa aqui que eu tava ouvindo toda vez que o branco ele tentou dar essa máscara de tolerar é porque ele quer roubar né e tem uma coisa que ele consegue fazer muito bem é de captar nossa tradição oral e transformar em epistemologia deles com as linguagens deles tem um certo banco lá no Maranhão que ele foi uma certa casa da Casa das Minas conversou meia hora com a liderança da Casa das Minas que ainda tava viva do Andrini que é uma ancestral hoje ele escreveu um livro de quase 500 páginas que ele é Betão de Zornandu então eu tive voltando praquele papo teve um mestre lá no Maranhão que ele é na verdade mestre Amaral apareceu uma branca e falou que tinha sido assediada passou dois, três anos nesse patatá e patatá e a galera em cima do mestre depois de quase três, quatro anos a mulher reapareceu dizendo que era mentira tudo aquele papo então quando eles conseguem captar nossa tradição com bons olhos que dão essa característica branca deles e quando eles conseguem transformar isso em epistemologia eles vão utilizar do espaço da academia que sempre foi usado pra legitimar o racismo e o de genocídio pra nos massacrar e pra depois tentar nos ensinar o que é nosso a gente tá vivendo lá isso na Unilab tem um professor lá de capoeira o único professor de capoeira angola da Unilab é branco e em São Francisco do Conde que é a cidade mais preta do Brasil é o cara que dá aula de capoeira sabe o cara dá aula de capoeira angola na cidade mais preta do Brasil é branco e não permite que os brancos que os pretos nem toquem bal nem cheguem pra assistir o jogo nem pra jogar ele quer jogar com a gente então são essas pessoas que também são doutores que estão lá dando aula que menosprezam o conhecimento e que tentam por trás de livros brancos tentar se fazer então academia também nesse par de academia eu sou hoje um acadêmico porque mais por necessidade mas eu odeio esse espaço da academia meu lugar é terreiro meu lugar é tocando tambor de crioulo mas às vezes é necessário que a gente nessa mafai como a irmã lembrou que a gente use de algumas estratégicas nossas de alguns feitiços nossos pra tentar trazer dias melhores pra gente uma das coisas que é importante que a gente faça que eu acho que de repente pode ser uma coisa que saia daqui uma rede de proteção pra esse mestre por exemplo que tá aí pra gente pelo menos dialogar com os nossos pra tentar saber como que tá se passando imagina que tá na cabeça de um mestre desse num cenário desse de loucura todo mundo doente e ainda umas pessoas insensíveis eu não vou chamar palavrão enfim mas consegue ainda fazer com que fique pior né eu acho que é interessante que nós o e a comunidade Big Food se junte pra pensar redes de apoio não somente pra esse mestre mas que consiga dialogar e consiga minimamente deixar a tradição maleável martigada pra nossas crianças já que a gente tem a tradição oral e que a gente tem de repente o desafio de escrever também nesse espaço acadêmico que é branco que é racista que não vai mudar a Unilab por exemplo é uma universidade africana mas nunca vai deixar de ser branca porque a estrutura dela ela foi criada pra ser branca então eu acho que a gente tem um desafio de cuidar dos nossos mestres dos nossos antigos e também pensar nesses menorzinhos aqui que tá chegando como é o caso do Caio Degard o caso do 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 Miguel que tá no meu outro filho e a gente pensar como que a gente vai deixar mano a gente tá vivendo um período mais turbulento na nossa história e que o papo da conscientização é essencial que a gente faça da ideia das nossas negritudes de a gente pensar a tradição é essencial que a gente consiga fazer com que o nosso povo que tá aí que não tá letrado que a nossa maioria não sabe ler mano a nossa maioria não tem acesso a essas tecnologias digitais aí nós somos 0,1% dos utilizadores de tecnologias mano então quem é que tá assistindo a Black Felix mano quem é que tá assistindo o Cine Quebrada quem é que tá assistindo os sinais de jogos quem é que tá consumindo essa tecnologia e pra além disso quem tá lucrando com esses bancos de dados né hoje existe o Gafan que é uma coisa importante que a gente dialogue aqui que são hoje o explica-grossa do racismo o Gafan Google Amazon Facebook Microsoft e outros e outros mais esses caras hoje eles estão dominando tudo por exemplo o StreamYard aqui é tecnologia americana a gente tem formas de a gente conseguir ficar com o nosso banco de dados agora imagina o quanto de conhecimento que ele aprendeu aqui quanto que os brancos já tem de dados nossos né quantas informações que nós deixamos no Facebook no Google na mão deles então a gente começa a pensar hoje o Jacube ela se preocupa muito nessa pegada de pensar a soberania tecnológica pensar que Exu e Ogum são ancestrais nossos que as tradições da capoeira quando ela nasce são coisas nossas que hoje está aqui na diáspora que precisa continuar sendo nossa que a gente consiga trazer ela e devolver ela para o nosso povo de um jeito que seja nosso ou que seja mais próximo do nosso jeito de fazer é possível fazer tecnologias por exemplo tem um Windows hoje existe um software livre que no Linux que é mais próximo da nossa diálogo de quilombo hoje se tem se tem Facebook tem outras redes se tem enfim sempre teve saída sempre teve jeito preto só que a gente ficou tão atrasado a gente foi sendo culpado de todas as mazelas todo o tempo que às vezes a gente fica afastado dos nossos meios então é importante pensar também tecnologia sobretudo nesse período que o mundo hoje circula no meio digital como que a gente consegue fazer que o nosso fluxo de informação passe por um jeito mais seguro e nosso são coisas que também trocam com a capoeira o birimbau é tecnologia avançada o atabaque é tecnologia que eles não conseguem decifrar são fractais então são coisas que hoje por mais que o Garvey não fale se eu tocar o birimbau ele vai entender o que eu estou querendo falar para ele então nós precisamos aproximar a nossa agorizada e a pergunta que eu quero deixar é como é que o diálogo hoje da capoeira do mundo de vocês hoje tem dialogado com as crianças e como que tem sempre a tradição para que eles consigam receber um pouco lá no Maranhão quando eu estava lá eu estava desde 2007 o projeto Black Panties que era um projeto que tinha embelecina capoeira jiu-jitsu e outras artes marciais para a comunidade preta que muitas das vezes não era assistido por nada e eu acho que a capoeira nesse período de 2007 para cá salvou muitas vidas eu acho que ela tem um potencial muito grande eu acredito mesmo que o louro não está nas crianças eu acho que a gente tem que pensar muito nesse nesse período truculento que a gente está vivendo e nos outros mais loucos ainda que eles vão que eles vão ter que conviver que viver hoje por exemplo a música que ele escuta é só música africana ah é doentio não sei mano mas eu acho que lá no futuro vai fazer um grande diferencial na vida dele o contato com a África que ele tem desde agora é isso porra mil é cara brabo velho brabo que você tem aí seu filho está aí com a gente está aqui registrado e você falou cara duas coisas vamos lá tecnologia africana e o legado pois é milzão a gente está aqui aprendendo a usar essas paradas eu sou uma pessoa que eu passei um pouco de um tempo da minha vida um pouco alto das tecnologias e aí é necessário essas mortes a gente passa a gente passa por diversas mortes ao longo da vida e é bacana a gente entender e compreender o sentido de morte o sentido nosso de morte que não é esse sentido negativo feio medonho assim como outras palavras cara como o próprio Mano Mil estava falando você também Mano Macau o ódio sabe o ódio é uma palavra estratégica porque a gente tem medo do ódio e aí olha que bizarro porque esse papo do ódio e aí o mano o mais velho o homem também de santo a benção inclusive o Hamilton Borges ele escreve um livro que fala sobre o ódio criativo saca velho ou seja uma outra perspectiva do ódio ou uma perspectiva do ódio aonde você entende ele enquanto força edificante do nosso povo porque você pega a visão velho a gente vive num contexto da maafa onde violência é uma é uma questão de poder e não de moral sabe e aí você tem a a polícia por exemplo que é altamente violenta e a gente não questiona a violência da polícia mas se um irmão ou uma irmã fala um pouquinho mais alto contigo você acha que ele é violento ou ela é violenta já briga já não quer mais assunto faz bico ou então mano se você enfim qualquer condição se você percebe o nosso povo até se a gente se defende nessa maafa a gente já é lido como violento ou violenta e aí é bizarro ver isso porque isso cria é um mecanismo de poder que cria uma uma vulnerabilidade de ação muito grande de dispersão e de ação porque te trazem pra cá tiram teu nome tiram tua identidade tiram teu referencial que pode se constituir ou seja símbolos signos que constituem uma cultura e tudo mais né você deslocou um ator do seu lugar tirou o nome dele tirou a língua dele e é mano tá dado ele vai se achar uma besta uma bestialização né ser humano antes de mais nada é um ser relacional e a África sabe disso eles leram isso estudaram isso estudaram como minar isso a mesma coisa e da mesma forma se dá na capoeira quando trago esse assunto aí que a gente tá debatendo sabe qual é botaram de novo um mestre homem preto no centro de uma atenção de um debate muito necessário pra gente tá fazendo tá ligado enquanto o povo a gente tá perdendo um tempo do caralho fazendo merda mano eu não tá ligado eu sou um homem muito hoje principalmente muito muito seguro e temos que ser um povo muito seguro assim como temos que ser é muitas das palavras é isso a gente precisa significar as palavras né o homem preto a mulher preta se ele levanta se ele tem se ele anda com a cabeça erguida já é um marrento e aí irmão eu abracei essa ideia sou marrento mesmo velho então eu vou abraçar a ideia tá ligado ah você é marrento sou beleza então se é esse o título que você tem se é assim que tem que ser lido então leia assim pô se é pra poder fazer entender tá ligado e aí são todas essas negatividades que colocam pô ele é marrento ele é violento é papapá colocam isso e isso te coloca naquele lugar da noação fazem isso nos nossos diálogos na nossa forma de lidar enquanto o povo através do auto-ódio e fazem isso a partir das instituições alguém aqui falou as instituições cara a gente não precisa dizer ou denunciar ou falar que racismo é isso ou aquilo até porque eu não sou do discurso de que racismo é como se fosse um pacote sabe o que é eu acho que entender inclusive racismo como pacote pacote racista é que abre essa brecha de luta antirracista que também eu acho que porra é historinha pra boi dormir ah vamos ser antirracistas é só pra você ficar falando é só papo pra ficar tendo assunto tá ligado porque mano olha só eu tô aqui de cara boto minha cara boto minha live falo com maior propriedade sou homem preto sou angoleiro macumbeiro e me organizo com outros pretos a gente tem que começar a bater no peito pra afirmar essa porra foi como disseram aí se a gente mostra identidade é como a história do guerreiro maçai se a gente mostra identidade e anda em coletivo não vai ter não vai ter pra quem o mano macaldeu esse papo acontece fiz essa postagem relacionada do bagulho do mestre aí uma das irmãs que eu deixei muito bem claro no post sobre essa questão do integracionismo como isso abre precedente pra gente e para pretos e pretas que estão no corre da chamada cultura popular que é assim que a galera chama que é outro termozinho ridículo tá ligado tendo queimado o nosso vocabulário é porra é não não vamos lá aqui é sororidade é irmandade é círculo do sol tá ligado é mano é que abre esses precedentes aí tá lá a primeira coisa que tá na carta nós do coletivo fulano de tal mulheres negras homens negros precisou ter que colocar identidade sacou pra poder garantir legitimidade no que tá se falando e aí um bando de cuzão e uma banda de cuzona tá abraçando papo tá dando tá passando a parada tá ligado tá deixando o bagulho acontecer porque se não tem nenhum pretinho nenhuma pretinha fechando porra não iam fazer isso tá ligado e aí é que mora a raiz do problema velho a raiz do problema se trata da seguinte forma organização acho que a gente inclusive precisa de uma live só pra isso pra falar de organização de demanda de encaminhamento de planejamento porque falar sobre organização mano te falar essa palavra dá uma uma tremedura na perna de uma porrada dos nossos principalmente dos negresco e aqueles e aquelas que não conseguem segurar um colhão pra se organizar velho não conseguem encarar irmão e irmã no olho e falar porra deixa eu te falar um bagulho sou um homem preto cheio de falha papai bola mas vamos fazer uma parada aqui de construção que diz respeito a nós dois juntos trocar um papo reto velho sabe o que é a gente quando a gente começou o nosso trabalho Big Field Angola ele começa há três anos atrás há quatro anos fez agora em abril quatro anos atrás foi um trabalho que começou mano do zero e começou com minha irmã e um irmão preto lá da área que falou né capo grande cara vamos treinar precisamos treinar e aí a gente pô beleza vamos treinar mas eu sempre tive esse negócio de que a capoeira angola ela é ela é esse espaço ela é uma universidade é necessário a gente praticar mas é necessário a gente conversar e aí não tem como só se dar na prática a gente sabe disso inclusive capoeira angola que só se dá no treino do corpo você pode chamar de qualquer coisa mesmo de capoeira angola velho meu mar velho me ensinar assim tá entendendo então pô a gente começa nessa pegada de estudar de estudar não vamos estudar e vamos treinar e aí a gente sempre foi muito aberto chegava irmão né um irmão um irmão pô tô tô confusa questão racial tal aí a outra pá a gente ou seja o papo é esse sempre quando a gente tava muito aberto as coisas também se davam de uma maneira muito mano eu me iniciei saí do roncó meu irmão com o bagulho todo aqui ó tem que ser assim assim assado compartilhei com a minha companheira ela comprou o bagulho parada começou a andar e aí mano é uma parada reta tá ligado porque é o seguinte assim como o termo de esdorpar morre de fome tá ligado um processo revolucionário com duas ideologias não dá certo tá ligado bagulho é um papo só é uma é uma ideia eu não posso chegar pra galera ter que treinar comigo e eu falar assim ó pô galera é o seguinte só treina preto comigo e aí eu dou um rolê com uma foi mal mano eu tô ocupado com o meu povo tá ligado e aí pode chamar do que for eu tô ocupado com o meu povo isso não é errado é muito certo a história das civilizações da humanidade só me provaram isso todo mundo tá me preocupado com o seu povo e o nosso povo tem feito escolhas eu fiz a escolha de poder ser um que pode dizer ô mano tá fazendo merda velho tomara que eu nem precise a isso velho porque graças a Deus graças a Diá graças a Ganazambi os diálogos que tem se dado com os irmãos que tem chegado a Binsu de Angola tem se dado de uma maneira muito tranquila nós também é um coletivo que não fica botando em Facebook vem pra cá vem pra cá de vez em quando eu dou uma chamada na galera pra ver se aparece um ou outro mesmo mas Renato tá ligado rola uma entrevista mano rola um papo profundo rola rola de você ter que ir lá em Campo Grande dar um rolê lá no meu quintal e ter que comer uma comida comigo pra eu te conhecer e aí eu só fecho com quem eu conheço velho não tem como a gente ficar nessas ideias e é isso cara isso é papo de organização é de a gente sentar trocar uma ideia reta e falar olha só o que tá em jogo é um bagulho muito maior do que a minha ideia pessoal atua, atua e atua então é um bagulho muito reto muito reto o curso da história tá em jogo você tá afim de escrever ele a capoeira galera ela no curso histórico é isso aqui a abolição aconteceu há pouco tempo atrás a gente você pode pegar aquele camarada lá o Paulo Magalhães ele fez uma tese enfim e aí eu vi lá a árvore genealógica da capoeira já vi isso também lá na fica no centro do rio e aí velho eu tava colocando assim deixa eu ver onde eu me coloco nessa história da árvore genealógica da capoeira angola velho eu sou a quarta do que da geração cria nossos ancestrais passaram 18 dinastias pra ter o ápice do seu império né pra quem não sabe o império de Kemet ele se estende ao nível global inclusive classificam como o momento do império egípcio e é isso e é isso 18 dinastias meu irmão não é 18 dias não é 18 anos e nem 18 décadas velho é muito tempo tá ligado e a gente sempre foi esse povo que construiu a partir de uma base mano do que foi o diálogo da construção que é o que é mas eu não tô a fim de me estender sobre isso não eu quero deixar aqui e responder na pergunta do irmão do irmão que o irmão deixou aí pra gente e aí deixando em aberto também pra gente poder continuar no debate é sobre essa questão do legado do que depender de mim só preto vai fazer capoeira daqui a 10 anos meu plano é esse eu trabalho eu tô vivo pra isso tá ligado meu papo é esse eu vivo com a capoeira eu vivo da capoeira capoeira inclusive bota a comida na minha boca alguns anos eu dou aula de capoeira irmão Jagu inclusive eu dou aula para filho de brancos e a gente chama de capoeira educação eu tenho a minha forma eu crio um método pra poder apresentar aquela ciência que não é o mesmo método que eu apresento pros alunos que eu vou começar a dar aula aqui em Vaz Lobo não é o mesmo método que eu passo pra minha rapaziada que eu passo em Capo Grande e no nosso núcleo em Vaz Lobo também então assim é uma questão de como fazer as coisas tá ligado e assim de como passar mensagem para que mandar passar mensagem você ô irmão ô irmão meu eu vou te falar ao mesmo tempo que eu tô aqui pra saudar sua figura paterna que é uma referência pra mim fico muito feliz de poder ver seu filho o meu irmão Renato daqui a pouco tá nessa responsa e daqui a pouco sou eu e daqui a pouco eu mando Macau se nenhum aqui de nós tiver filho fome preto não tiver filho também quero trocar uma ideia muito reta tá e aí é isso e aí irmão meu eu vou te dar o papo ao mesmo tempo que eu reconheço cara e engrandeço a figura paterna então eu vou te falar mano te cobro mesmo você tem esse cara esse camaradinho que tá no teu colo ali ele tem que ser o cara que não vai deixar essa parada enquanto a gente tá aqui conversando esse camarada aí a nível central estratégica que é tirar uma questão política pro nosso povo vamos jogar vamos trazer responsabilidade política eu acho que tá faltando isso a gente trazer responsabilidade política sobre as coisas que a gente fala as coisas que a gente faz principalmente e é isso a benção aí é essa criatura que ela possa crescer sendo um grande guardião e defensor e defensor não e embaixador da nossa da nossa luta da capoeira é isso aí galera então respondendo o humano e deixando a provocação pra galera também tá ligado porra massa é ideia com ódio com todo o ódio necessário que tinha que ser colocado e com todo o amor que nos cabe e que é restrito a nós é isso o nome do menino ainda é toa o nome do menino é Garvin tá ligado não fui eu que dei não tá ligado é e aí papai te manda aí ó ó tio galera cortou um pouco tá todo mundo escutando de boa massa cortou um pouco pra mim aqui porra várias ideias que foi dada aí agora tá ligado tudo certo ideia de futuro tá ligado de presente de futuro é porra velho porra velho várias fiquei aqui com a cabeça esse cara reflexivo tá ligado mano com a pará que você falou velho mas é isso eu proponho que a gente se encaminhe pro final da nossa conversa né pro nosso programa também tem limite porque já que a gente vai fazer toda semana tá ligado nós tem que ter centralidade é isso é é isso é isso pedindo aí um beijo pra Sofia gente Camila beijo Sofia valeu também todo mundo que assistiu também quero agradecer meus irmãos pela troca irmã Raina que não que caiu a live mas a benção também irmã grande referência espelho gratidão por ter falado aqui a troca também queria encerrar lembrar que a gente não pode desistir também desse legado né é isso tamo aqui botamos a cara a gente tá botando e meu pai de santo fala uma coisa muito legal assim ele diz que na verdade a gente venceu né e a gente segue vencendo porque aí são 500 anos deles tentando nos destruir e a gente tá aqui a gente tá viva a capoeira aí no país a gente tem mesmo né as nossas missões com ela a gente tá nesse caminho de construção mas a gente tá né a gente tá viva então a gente de certa forma a gente o plano dele não deu certo né então que a gente honre nosso legado que começou em África e vai terminar voltando se centrando em África e achei a benção aí galera muito muito feliz por estar aqui no início desse programa e que seja um programa também de construção muito importante isso também porque é isso irmão como o irmão falou a gente precisa criar essa rede de proteção então a gente já saiu com uma outra proposição daqui sabe aí se ligar pro mestre mestre tudo bem como é que é como é que o senhor tá sabe a gente cuidar dos nossos mais velhos pra eles continuarem a passar o nosso conhecimento cuidar aí dos nossos mais novos do Garve que vai crescer e já vai estar em outra retidão porque a gente vai dar condições pra ele né e ele não vai precisar passar pelas mesmas lutas que a gente tá passando então axé meus irmãos axé comunidade campueira angola manda chamar mesmo graças é preciso toda uma aldeia pra educar uma criança né como diz o provérbio queria também aproveitar pra agradecer o xalá né eu não vou traduzir essa tradução mas tem uma coisa que uma música abenço pra Renato abenço pra Jagum que Jagum nos abençoe que eu cheguei discernimento tem uma coisa que o xalá fala que é importante que a gente reflita que eu acho que o nosso papo rolou muito nesse sentido né uma cantiga que diz assim ó que o papo que o papo não é importante que o papo é importante me choro o papo me choro o papo me choro Essa cantina é o seguinte. Meu pai me contou um segredo, mas esse segredo não pode sair de dentro de casa. Eroba Bami Sorou. Meu pai me contou um segredo, mas esse segredo não pode sair de dentro de casa. Eronibaba Cojade. Cojade. Nunca do lado de fora o nosso segredo. Então, é preciso que a gente reflita. Tem coisas que tem que ficar dentro de casa. E tem coisas que, sim, a gente vai discutir na rua. Porque Exu está lá. Então, onde tem Exu, tem diáspora. Ele é o protetor da diáspora. Onde tem diáspora e tem Exu, tem capoeira. E a capoeira protege Exu, Exu protege a capoeira. Eu acho que isso que retroalimenta. Muito lindo a irmã Ana trazer o Itan do Exu quando ele come tudo. O que Oxalá vai lá, pega ele, corta. Em alguns pedaços ele sai pulando nos mundos, pulando de mundo em mundo. E que ele diz, só devolvo se me der tudo primeiro. Então, é isso. Exu nos ensina tudo. A capoeira está aí. Às vezes a gente não está no terreiro, mas a capoeira está nos trazendo de volta esses valores civilizatórios. Muito obrigado mesmo, família. Vocês aqueceram minha alma aqui de um jeito. Senti meu pai, meu mestre de capoeira muito feliz aqui junto comigo. E eu acredito que são essas práticas aí, velho. Juntar o povo. O que vai fazer com que o nosso dia fique mais África, né? Mais Garbe, mais Zumbi, mais Andara, mais Apodirente. Bem-guerra. Todas as rainhas que nos deram o caminho. Obrigado mesmo por esse momento aí. A bênção para todos, para as novas e mais velhas. E eu acho que hoje eu cresci e morri um pouquinho para o ego, para a mentira. E nasci para o compromisso para as virtudes políticas do nosso povo. Valeu mesmo. Valeu o Balbá. Valeu o Renato. Valeu o Ana. Valeu o Macau. Estou muito feliz de estar aqui hoje, velho. Estou animado. Estou animado. Estou hoje aqui. Estou presente. Apesar de que o dia de hoje vai e que ele está nos cumprindo com o alá e da paz e da tranquilidade nesse período difícil. E que é o balu aí, né? Não faça perceber o quanto a gente tem que cuidar da terra, o quanto a gente tem que cuidar da nossa saúde, e da nossa alimentação. Axé-o. E se livra. Obrigado, obrigado. Para a galera que está nos assistindo a Viva na Twitch. Para a galera que está nos ouvindo no podcast. Esse é um papo introdutório. É uma troca introdutória. Tem muito mais para vir. A gente vai mergulhar. E como nas coisas africanas, a gente inicia e mergulha. E é fundamental que vocês mergulhem com a gente. Cada um no seu tempo, cada uma no seu tempo. Mas mergulha com a gente. Faça parte disso com a gente. Tranquilo? Porque esse trabalho é por nós e para os nossos também. Vamos juntos. Cara, aí, mano. Eu vou te botar para o Guarante propaganda dessa parada, velho. Vai ficar lindo. Com certeza, mano. Com certeza. Vamos pensar aí. Tipo assim. Olha que lado. Eu viajo. Aí. Mano, Renato. Parece assim. Tipo de braço cruzado. Pum. Pã, tã, tã. Pã, tã. Um negócio assim. Tipo uma vinheta, tá ligado? Esse maluco bonito pra caralho falando essas palavras. Vai ficar massa, mano. Caralho, que agitação. Gente, quero agradecer aqui a Camila Freitas, a Niambi18, a Fernanda Vieira, a Lauririca, a Manabia Felizardo, minha irmã, e todo mundo aí que, pô, acompanhou a gente nessa nossa primeira tentativa, né? Esse nosso diálogo, né? Essa tentativa não, né? Esse nosso primeiro ato, como o Mano Renato falou, né? Aí é introdutório. A gente veio aqui pra botar cara e trocar umas ideias. E aí a gente vai vir trazendo sempre mais temas, né? Pra gente poder tratar de maneira específica, né? Vim trabalhando enquanto eixo, enquanto ideia. Sempre nessa mesma pegada aqui, né? Com o chat. A ideia é essa, galera. É um prazer enorme poder estar com vocês. Compartilhando aqui minha noite de sexta-feira, né? Ou início de noite de um novo dia. Com irmãos e irmãs. Que eu tenho um grande carinho. É muito respeito. Antes de nada. Que a gente sempre parta desse lugar, entendendo o eu como o eu outro. Certo? Pra gente poder sempre respeitar e entender a complexidade universal que é o indivíduo, né? Porque eu sei que eu sou, então eu sei que você é também. E aí, respeitando essa complexidade individual de cada um e cada uma, que eu agradeço, tá? Esse espaço valorizo muito mesmo. E que a gente possa estar trocando essas ideias que são as ideias pra nós mesmos, entendeu? Que são as ideias reta, tá ligado? O que a gente tá falando aqui é papo que tem que ser falado. Se daqui a pouco chegarem aí e deram papo... Ah, não, isso aqui é mentira. Tá ali, tá gravado, ó. A galera falou, a galera levantou a bandeira sim, entendeu? O que é isso, né? A gente precisa estar junto, galera. Muito obrigado mesmo, viu? Beijão e abraço pra geral. Queria agradecer a todo mundo também, por esse momento, tá ligado? Pela troca. Engaça que dila aí, ó. Pelo certo, entendeu? E é isso aí, semana que vem estamos de novo. Vamos que vamos, meu povo. Vamos que vamos. Pra que a gente possa ter um coração sempre muito puro, certo? E que Tateta Angoro possa sempre abençoar a vida de cada um e cada uma de nós. Então joga duro aí, mano, Mano Nil. Agora. Tô compartilhando aqui. Tô compartilhando aqui. Tô compartilhando aqui. Tô compartilhando aqui.